Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre sapatilhas femininas. Vou mostrar pra vocês sapatilhas da Modari e também da Visano. Se você gosta de sapatilha, deixa aí o seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Eu filmei esse mocassin lindo aqui da Modari, cheio de conforto, e essa cor maravilhosa que é o Off-White. É uma cor muito bonita, feminina, delicada, e ele tem esse trabalhado aqui em cima, olha, com essas pedrarias super maravilhosas. Também temos na cor caramelo, aqui a gente combinou com a bolsa também, ó, todos a gente tá fazendo essa combinação aqui no vídeo pra vocês. Super bonito, o valor deles é R$ 139,90, tá bom? É um modelo super confortável, gente, porque ele é bem flexível, então é um modelo muito bom. Aí a gente tem ele também no preto, com o laço em cima, diferente das pedras e da fivela. Ele também vem com a mesma palmilha de ultra conforto e o mesmo valor aí de R$ 139,90. Agora, olhem que maravilhosas as sapatilhas metalizadas da Visano. Gente, o metalizado tá, assim, super em alta mesmo, é uma tendência agora também, e sem contar que é fácil de você combinar com todas as cores. Ela no bico fino ficou muito bonita, dá pra você usar no dia a dia, também looks mais sociais também fica perfeito, trabalho. Elas são bem bolinhas também aí, na região do calcanhar, atrás, então encaixa super bem no pé. Vou deixar os valores pra vocês depois. E nós temos também as com laços de strass. O strass também vai vir bastante forte agora pra esse ano. Deixa aquela delicadeza, feminilidade, fica super bonita a sapatilha. Essa na cor off tá maravilhosa. E a gente também tem ela na cor preta, com o mesmo laço de strass. É uma sapatilha muito bonita, ela tem o bico, assim, um pouquinho mais curto, não é aquele bico muito fino. E a Visano trouxe esse modelo maravilhoso aqui pra gente. Essas são no fosco, gente. Ela é na napa fosca, tá bom? Ela não tem brilho, só o brilho do laço mesmo. Gostou das sapatilhas? Então, deixe aí o seu like e comenta aqui qual o seu modelinho favorito. E eu vou deixar na sequência, gente, mais modelos de sapatilhas diferentes. Vai ter modelo de sapatilha, os mocassins da Modari também, que eu sei que vocês gostam bastante. Eles vão estar aqui mais no finalzinho do vídeo. E temos eles em três cores diferentes. E também temos sapatilhas com saltinho interno da Modari também. Então, acompanha aí. Um beijo, gente. Ótima quinta-feira. Tchau, tchau. E aí E aí E aí